Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar fazendo um pão de batata, então vou descascar essas batatas aqui, ó, e vou colocar pra cozinhar. Aqui está minhas batatinhas cortadas, né? Já coloquei água, agora eu vou levar pro fogo pra cozinhar. Aqui está minhas 5 batatas cozidas, agora eu vou amassar. Vamos amassar muito bem isso aqui. Agora aqui vamos acrescentar o ovo. Agora vamos acrescentar uma colher e meia de açúcar. Meia colher de sal. Vamos mexer, misturar muito bem. Vamos lá. Vamos acrescentar três colheres de margarina. Vamos acrescentar o fermento. Vamos acrescentar o fermento. seco, né? O fermento biológico seco e vamos misturar. Agora vamos adicionar 12 colheres de leite. Vamos adicionar 4 xícaras de trigo. Vamos adicionar 4 xícaras de trigo. Essa minha xícara tem 240 ml. Vamos amassar com a mão por 10 minutos. Até ele soltar toda a tigela aqui. Agora vamos adicionar a tigela aqui. Só vai por 10 minutos aqui nessa pancada, né? Na mesa. Aí vamos fazer bolinhas e vamos deixar descansar por meia hora. Aí eu quero abrir a massa, vou colocar um pouquinho de carne e um pouquinho de requeijão. Carne moída e requeijão. Aí eu vou fechar de novo a bolinha. Ficar assim. Vamos colocar aqui na forma. Já tá untada com óleo. Agora aqui vamos deixar crescer, né? Pra nós assar. Agora aqui eu vou pegar um ovo e vou passar em cima dos pãozinhos. Quebrar aqui a gema. Gente, não repara que aqui em casa tá cheio de mosquito. Aí tá desse jeito. Então, em qualquer lugar fica pousando. Acho que é porque a gente mexe com muito leite aqui. Aí atrai eles. Meu fone já está aquecendo a 180 graus. Quando terminar aqui já vou levar. Vou levar ali agora pro forno. Gente, olha que lindo nosso pão. Acabei de tirar ele do forno. Tá bem quente ainda. Eu esperei esfriar pra mim abrir um. Esse pão fica bem fofinho. Ainda tá meio quente. Ó. Esse aqui eu não coloquei recheio. Vamos ver como é que ficou por dentro. Olha aí, ó. Bem fofinho, ó. Uma delícia. Vou pegar esse aqui que eu tenho encheio agora. Olha que lindo. Hum. Então, foi esse nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal. Deixa like. Ative o sino de notificação. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.